Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Mais um samba enredo que será explicado aqui na série e agora eu irei falar, explicar o samba da escola de São Gonçalo eu falo da Porto da Pedra O enredo da Porto da Pedra é sobre o Lunário Perpétuo que é o almanac que foi inscrito na Europa no século XIV um copilado de saberes populares europeu que acabou 200 anos vindo para o Brasil e se tornou um copilado de saberes populares nordestino e segundo Câmara Cascudo, este foi o livro mais lido no Nordeste naquela época Bom, e o enredo da escola está dividido em seis momentos a parte 1 do enredo da escola trata do caráter místico que envolveu o livro afinal de contas ele foi escrito no século XIV bem ali no final da Idade Média e aí, afinal de contas, isso aqui é conhecimento, é bruxaria, é alquimia então todo esse mistério que envolveu o Lunário Perpétuo foi explorado aqui na primeira parte do enredo da Porto da Pedra e isso se encontra bem no início do samba olhem para o céu onde a lua vagueia as estrelas brilham no chão sabedoria é a luz que clareia esse verso aqui eu entendo que é referente que a Idade Média era conhecida como a Idade das Trevas no caso é conhecida então o Lunário, ele foi luz no meio da escuridão Porto da Pedra no meu coração sou seu Lunário, conselheiro imortal já folheando cada ponto cardeal alquimia jamanac, sou eu, sou eu cada toque no atabaque, sou eu, sou eu a segunda parte do enredo da Porto da Pedra envolve a questão do Lunário com a Terra ou melhor, na questão da chuva da esperança de haver chuva pois foca aqui na questão dos retirantes que são aquelas pessoas que fogem da miséria da fome, da seca, do sertão, do destino procurando uma vida melhor porém o Lunário leva esperanças com algumas dicas, com alguns conhecimentos como por exemplo quando a abelha está construbindo o seu ninho quando o cupim e a formiga estão movendo a terra quando o nangacaru, aquela famosa planta nordestina, começa a florar então, esses são indicativos de que está vindo chuva por aí e essa parte aqui ela se traduz no seu enredo no seguinte trecho quem acendeu as lamparinas desse céu? no Brasil os retirantes são os aspas de cordel o sertão profetizou cada flor do cariri a ciência desse povo eu não guardo só para mim a terceira parte do enredo da porta da pedra trata da questão do Lunário com os astros o Lunário dá capacidade a algumas pessoas a poder entender o céu ou melhor, a decifrar o que o céu quer dizer para a população de modo geral como por exemplo, se vai chover ou não e essas pessoas que são assim meio especialistas em decifrar o céu são chamadas de caboclo e aí gente essa terceira parte do enredo da porta da pedra ela não vem naquela sequência do seu enredo ela se faz presente no refrão principal da escola tá? então o enredo da porta da pedra ele não segue a sequência da sinopse ele dá um salto aqui e depois vai retornando a parte 4 lá para cima bom, então esse trecho que eu acabei de falar para vocês se traduz da seguinte forma quarto linguante a moringa quase seca maré virou virou uruá tem alambique para beber na quarta-feira aí é referente a a cachaça alambique entende-se como cachaça e quarta-feira é referente a quarta-feira de cinzas onde sai o resultado do carnaval ok caboclo tempo bom vem para ficar e aí o último verso é mudado faltar do tigre ou lunário completar a quarta parte do enredo fala da serventia do lunário para curas seja ela mística medicinal ou em forma de oração e o samba diz isso da seguinte forma separei as folhas secas misturadas no pelão confiei a rezadeira uma nova oração sabe por que eu escolhi navegar por esse mar a viola perguntou para o santo do lugar santo do lugar eu entendo como padre Cícero responda meu senhor será que é amor? aí eu lembrei daquela música de Luiz Banzaga o short das meninas será que é doença ou será que é amor? meu povo vai passar a quinta parte do enredo fala que o lunário serviu de inspiração para moldar a cultura nordestina melhor, ele contribuiu de certo modo para moldar a cultura nordestina que tanto conhecemos e aí vem a parte do armorial de Ariano Soassona que foi uma ideia de valorizar a cultura nordestina as expressões artísticas nordestinas lá nos anos 70 e aí envolve a questão da música da pintura da arte do carnaval ou seja tudo o que envolve a questão da cultura do povo do nordeste do país e isso se encontra na seguinte parte do santo enredo tanta gente esperou por esse dia o pincel a cantoria nunca foi ponto final e lá do alto como a vida é um repente esse alto aí entendo como a peça o filme alto da compadecida o estandarte vai na frente muito mais que carnaval a sexta e última parte do Enredo da Porta da Pedra é uma homenagem a Antônio Nóbrega compositor e brincante que de certo modo contribui para que o almanac o lugar perpétuo não seja esquecido pois ele em seu trabalho acaba fazendo referências ao almanac inclusive criou um CD um DVD com esse título o homenário perpétuo e essa parte da homenagem ao Antônio Nóbrega se encontra no finalzinho do santo enredo vem Antônio vem menino seu destino é se lendar um brincante nordestino a missão perpetuar e tá aí gente nono santo enredo explicado para o próximo carnaval agora ficaram os dois mais difíceis viradouro e portela ai 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 será que eu vou conseguir? bom valeu abraços e até a próxima